E aí pessoal do meu canal tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo eu tô trazendo mais um vídeo deixa seu like inscreva-se no canal e ative o sininho e notificações e seguiu o binardo tá escondido aí a câmera tá assim mano nossa agora ficou youtuber profissional profissionais vamos lá mano estamos aqui nós três somos amigos eu conheci o André muitos anos assim uma vez que ele cabrava nas calças oi conecta só oi 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 a brincadeira aqui de quem conhece mais o oi 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 e aí a gente vai fazer um vídeo aqui que conhece mais ele vai fazer uma pergunta para um para nós dois aí quem errar vai fazer pergunta entendeu preciso e aí a gente não ou pergunta em rap é pergunta em rap vai ser perguntas em rap não mano tem que deixar assim porque senão vai você vai perguntar o dia que ele nasceu ele sabe que ele nasceu mano tu ia perguntar o dia que você nasceu seu burro não vai construir uma rima até chegar na pergunta eu não sei como é surgindo como é surgiu como é surgiu não precisa rimar tu vai só fazer para encaixar o que é que eu faço eu não sei o que é pergunta irmã então vamos lá tem como fazer isso eu vou fazer uma pergunta para vocês a que dia que o bonitinho nasceu eu não sei eu não sei eu não Eu não sei nem minha data de nascer, mas tu tem que baixar um pouquinho, senão vai sair mais áudio. Vai o Diego, agora a pergunta do Diego, ele tá com um ponto, André zero, eu zero, porque eu não respondi ainda. É perguntas e rima, mano, nunca vi esse vídeo no YouTube, vamos lá. Eu não sei a hora, a minha cidade, nem o lugar. Não, peraí, eu sei a cidade. Você nasceu, foi na hora mesmo, né? Não, é nada. Não? Fui a hora, minha vez, agora é minha vez. Eu aceitei, pô, é Romênia. Ele nasceu em Romênia. Eu nasceu em Portugal. Eu não sei o dia nem o horário. Eu estou muito desobediado contigo. Eu não esperava que tu não sabias. Em que dia eu nasci? Não, tu nasceu em Abril. No mesmo mês que a minha mãe. Mas como sou... Mas eu te perguntei o dia. Agora, não vai ganhar essa iluminha... Não, perguntei esta hora. Perguntei? Não, perguntei. A hora, o dia, o local. É, tipo isso. Dia cê, dia cê. Então fala. Que cidade que eu nasci? Eu vou chutar. Tu deve ter nascido em BH. Estou errado? Está certo. Fiz um ponto, mano. Tu está com zero ainda. Agora é a minha vez de perguntar. Eu vou perguntar. Quantos metros eu tenho? Quantos metros eu tenho? Uma pergunta para vocês dois. Tá. Quem responde primeiro? Você? Você sempre vai respondendo. É, tu sempre vai respondendo. Quantos metros eu tenho, mano? Calma. Fala, fala tu, né? Não, fala tu. Fala tu. Fala tu, né? Eu passei a bola pra tu. Ei, pra tu responder. Ei, eu! Vai, cara. Tu... Tá. Eu vou responder, então. Tu deixa assim, né? Eu não sei, mas eu vou chutar. Você deve ter uns metros... E oitenta. Um metro e oitenta? Tua vez. Tua vez. Vai. Aí é o goleiro. Hã. Peste um metro e tudo em bebezinha. Certo? Oito e tudo em bebezinha. Oito e tudo em bebezinha. Tá errado. Não, não tô. Eu não tenho nem um metro e oitenta. Você tem um metro e setenta e nove? Você tem oito e setenta e nove por aí. Hã. Acertei. Eu falei setenta e nove. Ponto. Seteenta e nove. Falei. Tu falou oito e tem. Oitenta e nove. Não, mas depois eu falei setenta e nove. Não, não, não. Mas tu tá mais perto dos setenta e nove. Então, comigo que eu tenho um metro e de cinco. Você sabe? Tchau. Tu é mais alto que eu. Mano, esse vídeo tá muito louco, mano. É tudo na rima aqui, vai. Agora pergunta quem é que pergunta. Não, eu já perguntei. Eu perguntei. É, tu perguntou de nada. Agora eu perguntei. É, 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 eu perguntei. Abrei. Tu és touro? Mano, eu não sou muito bom nessas coisas aí de signo. Mas eu vou dar uma rima que vai ser digno. Eu não sei, eu vou chutar. Tu deve ser de touro. Deve ser touro porque tu tem um chifre de corno. Nossa. Chuca, eu não deixava. Eu não deixava, Chuca. Eu não deixava. Ô, mano, só foi pra rimar. Só foi pra rimar. Essa rima não foi boa? Tá certo? Tá certo. Eu falei, mas eu falei primeiro. Eu falei primeiro. Eu falei primeiro. Mas tu não rimou. Eu rimou. Eu rimou. Caramba, vai tu, vai tu pra mim. Vai tu agora. Tem outro beat? Vamos mudar o beat pro DJ e vai tu agora. Muda o beat. Quem tá ganhando? Eu tenho dois pontos. Eu tenho dois. Eu acertei do metro e oitenta e essa. Não, tu não acertou um metro e oitenta. Eu tenho um metro e setenta. Vai chegar do metro e setenta. Vai chegar do campo. Se não vai sair alto, vai entrar. Vai, André. Aguanta vez. Vem. Tá. Então, vocês sabem que dia que eu nasci. No dia, na cidade que eu... Eu não sei. 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 Então, mas faz o mesmo que você sabe. Eu nasci em BH. Vocês já sabem disso aí. Fala algo. É... A hora que eu nasci, eu quero ver se vocês sabem. Que dia eu nasci. Dia da semana. Dia da semana. Temos sete dias. Eu nasci dia 13, velho. Vai que eu nasci no meu terceiro setembro. Eu não sei se você tem dia 13. Vai, encontro. Que dia que eu nasci? Vai, tu, Diego. É... Vai na sexta-feira. Aninha. Não lembro bem. Quando tua mãe saiu da feira. Uma sexta-feira. Olha, só rima pesada aqui, mas ele aceitou o membro na sexta-feira, que é uma sexta-feira? Sexta-feira, talvez. Respect, respect. Faltam tu fazer uma rima pra gente dar um o, porque eu fiz ontem o o, mas falta um o. Eu não sei fazer o mais. O irmão mais novo da André é mais bonito. Gato, tá com camisa da Milena. Mano, eu preciso fazer minha prova. Agora, vamos lá fazer rimas. Tu coloca o beat, repete aí. Vamos fazer um crioulo agora. Ei, está pausado aqui, irmãos. André não faz essa prova. Carro está na beat, Samuka na telefone. O dedo está na rima, não não faz se ver. Ei, nós estamos sonhando diversos beats. Ei, não passou bola de Nardoji. Ei, não passou bola. Agora eu sei, mano. Tu vai aí, mano. Está bom, está bom. Vai pros inscritos aí. Muito obrigado, meus 4 mil inscritos no canal. Eu estou muito felizão. Só tenho que agradecer. Me desculpe por ter parado no Instagram. A gente vai fechar uma novela por aqui. Porque já deu 15 minutos de vídeo e eu não vou editar nada. Vai ser assim, natural. Você é doido? Não. Ei. André, vem da escola Eu sou o meu mercado Como é possível colocar no Eita, eita, eita É 10 bilhetes? É 10 bilhetes, mano Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui O Paitaon O Paitaon Só falta um moicano O Paitaon Zé Droguinha Zé Droguinha Zé Droguinha Zé Droguinha